Informação aqui de violência ocorrida lá na região de Maringá. Três pessoas foram baleadas. Vamos conversar ao vivo então com o Fábio Guilhem. Fábio, o atirador ele estava de bicicleta, né? A gente já sabe o que levou esse atirador a disparar contra essas três pessoas. Bom dia. Muito bom dia, Gi. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Por enquanto não, viu? A polícia ainda está investigando o caso. A suspeita de que teria ocorrido uma briga em um bar na área central de Maringá. E isso motivou aí a essa série de crimes na cidade. Foram vários pontos, viu? O homem saiu de bicicleta atirando. Ele baleou aí três pessoas. Uma dessas pessoas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois. O homem continuou andando pela cidade. A polícia militar se mobilizou por vários cantos de Maringá. E aí no Jardim Alvorada, que é o maior bairro aqui da cidade, a polícia encontrou aí com um atirador. Houve uma troca de tiros e o suspeito foi morto aí pela polícia militar aqui de Maringá. A polícia civil já iniciou a investigação ontem à noite mesmo. Os peritos já estiveram nos locais aí onde aconteceram os crimes para tentar esclarecer o que aconteceu. O que motivou essa série de crimes aí. Então atualizando os números, duas pessoas baleadas e internadas no hospital. Aí duas pessoas mortas também, que uma delas é o atirador, é o suspeito que estava fugindo de bicicleta, Gi. E aí E aí